Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga Dona de Casa, que está aqui ligado, uma casa é sua, e claro, boa tarde para ela, quarta-feira sua linda, com licença, estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivasso pela nossa TVCHD, porque está começando mais uma casa é sua, sou Tati Simon, te faço companhia até uma e meia da tarde, não está ligado pela nossa TVCHD, mas você pode estar ligado pelas nossas páginas no Facebook, porque nós estamos online, duas lives simultâneas, pega já seu celular, acessa aí, arroba jpnzms, arroba cultura e tvc, duas lives para você interagir, comentar, compartilhar, manda seu recado, compartilha essa live, faz ela chegar para um montão de gente, mas ah, não quer participar também pela nossa live? Calma, vem de WhatsApp então, o WhatsApp é aberto para você, na tela o nosso contato, 996697152, manda áudio, manda selfie, manda vídeo, ó, fica à vontade, fala comigo que eu falo com você aí de casa também, viu? Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio, e olha que legal, hoje é o dia nacional da adoção, então um beijo super carinhoso para os pais adotivos e filhos adotivos também, uma manifestação de grande amor. Como é quarta-feira, é o dia do nosso quadro Mora é Bem, com a corretora de imóveis Lanjamelo, também é dia de Mari Bernanda, aquele help, aquela santa ajuda, tudo isso e muito mais no A Casa Sua que está só começando. Vamos começar de Mari Help? Porque, ó, amiga Mari foi fazer o quadro Mari Help dessa semana, e até amiga Mari recorreu à ajuda dos universitários, não foi a santa Antônica que ela recorreu não, gente, peraí, ela gritou por um help, você não entendeu? Peraí, é o seguinte, hoje é a última quarta-feira de maio, e a gente não ia deixar passar batido o emblemático mês das noivas, que é o quinto mês do mano, chega aqui, amiga Mari, amiga Mari já tá com o look, no jeito, tá de branco? Já sou de branco, já tô pronta. Então, não. Grita o Bruno desse lado aí, que eu vou gritar o Jailton daqui. Alô, Bruno! Jailton! A senhora usa na mão esquerda, eu em minha defesa sou noiva. A senhora é uma senhora casada. Sim. Mas e o vestido branco? Mas não de noiva, né? Não, não fiz a festa ainda. A música? Não, e a trilha? Não, a trilha? Entrar com o papai, é o sonho de milionário? É o sonho, é o sonho. Entrar na igreja com o papai, com o braço, dado. O senhor Jailton na beira do altar, olhando, encantando. É uma responsabilidade, é um sonho de muito tempo. Nós temos prioridades, é óbvio, mas é claro que é o sonho. Nós não temos tempo. Tempo! Entendi, é muito corrida a nossa vida. Tempo, exatamente. Mas eu tô sabendo que o Mari Help de hoje, claro que a gente vai ajudar quem tá namorando, eu, noivinha de plantão, quem ainda pretendo me casar, de véu e grinalda, não sei. Mas tem muita mulher interessada, que sonha. Com certeza. E aí que você recorreu a um help de quem é casamenteira. Pois é, Maiara Beatriz, ela que é assessora de eventos, né amiga? Casamenteira. Recorri ela, só não é Santo Antônio, mas é casamenteira. Tá chegando Santo Antônio, é dia 13 de junho. Vira ele de ponta cabeça, se casar até lá e no dia 13 de junho você desvira ele. Eu acho que esse help de hoje é com a Tati, ela sabe o dia, o que tem que fazer com o Santo, então ó, a dica já tá aí, a dica. É porque dia 12 é dia dos namorados, dia 13... Oi? Vai rir o pé, super extinção. Se vai rir o pé não casa, vai rir o seu? Ai, não me lembro, tô torcendo para que não, né? Eu também não tenho essa recordação não, e eu falava, não é pra vai rir porque eu quero casar, eu sempre quis casar. Tá escutando, Bruno? Tô brincando. Mas o tão sonhado sim, hoje você deu pra essas noivinhas. Sim, nós vamos te ajudar. Pois é, amiga. Mas aí eu começo perguntando, você sabia porque que maio é considerado o mês das noivas? Não. Nem eu. Só sei que tem a tradição. Tem uma longa história aí pela frente. Eu sei que maio é mês de Maria pra nós católicos e é o mês das mães, né? Dia das mães. Agora das noivas, não sei por que cargas d'água. Chega de... Chega de palmo. É. Vamos acompanhar, vamos desmistificar tudo isso? Vamos. Party help no ar. Maio mais conhecido como mês das noivas. Dos 12 meses do ano, maio é o escolhido para o famoso sim. Mas por que justo maio tem que ser considerado o mês perfeito para casar? Você sabe me dizer por que maio é considerado o mês das noivas? Não sei, não faço a mínima ideia. Não sei dizer, mas acredito que acontece muito casamento, assim, final de ano. Mas não sei dizer. Mas maio não? Não. Não sei, minha filha. Eu nem sabia, eu não fazia nem ideia. Você que sempre pensou que essa escolha fosse sem motivo algum, está muito enganado. Muitos costumes que se perpetuam na história da humanidade vêm do hemisfério norte, como é o caso da escolha do mês de maio para ser o símbolo dos casamentos. Do ponto de vista do catolicismo, maio tem um significado importante. A consagração de Maria, como para a igreja, o matrimônio está ligado à pureza, à formação de uma nova família e ao fortalecimento do compromisso com a fé. O mês tem uma simbologia para as noivas, que desejam oficializar a união no cristianismo. Maio é o mês que leva a fama tradicional de ser o mês das noivas. Só que isso vem mudando nos últimos anos e dezembro tem se tornado o mês favorito para esse momento. Nesta loja de noivas, o movimento aumenta no final do ano. E sabe por quê? Mais dinheiro na conta. Sempre novembro e dezembro é que tem mais noivas. Certo. E você sabe por quê dessa procura? Então, eu criei que é por conta dos feriados, dos décimo terceiro. Eles aproveitam as festas de Natal e Ano Novo e férias. E, por incrível que pareça, bastante casamento novembro e dezembro. Mas, se tratando de casamento, não é só o modelo do vestido que tira o sono das noivinhas. Quem confirma é a Mayara Beatriz, ela que é assessora de eventos. O casamento em si, ele tem várias etapas e algumas delas, sempre as noivas, elas não conseguem imaginar tanto a ordem, como funciona, o que depende do quê. Mas uma coisa que sempre eu vejo que acaba passando e se realmente a noiva não tiver uma assessora é a questão da escolha estratégica da data por conta de orçamento e por conta também do tempo. Então, dependendo do casamento, existe um mês que é mais apropriado para o casamento da noite. A maioria não tem ideia de como é. E as que têm ideia são aquela visão muito caseira, muito básica e superficial do casamento. O casamento tem uma logística, uma gestão muito profunda. Então, assim, a gente também tem a questão do mês das noivas, né? E eu sempre me questiono, será que realmente maio é o mês das noivas? Pois é. Eu já fiz essa pesquisa e, assim, é considerado o mês que o orçamento é mais alto, não é mesmo? Exato. Por conta da influência das datas comemorativas. Então, hoje em dia, na verdade, maio é um mês inviável para casar. Maiara falou as etapas mais importantes, mas nós sabemos que uma ótima assessora para realizar o sim faz toda a diferença. E isso, quem diz é a Aline, recém-casada e que teve a cerimônia assessorada por Maiara Beatriz. Bom, desde o início eu já imaginava que ia ser um casamento diferente, né? Era um sonho nosso, casamento na praia e com toda a dificuldade aqui de Três Lagoas, a gente conseguiu fazer com que fornecedores de lá pudessem nos atender. Então, nesse sentido, a Maiara agiu de uma maneira sensacional, não trazendo para nós esses problemas de procura, de selecionar fornecedores e, dessa forma, a gente conseguiu entregar um casamento, o casamento que a gente tanto esperava. Eu não consigo entender ou visualizar um casamento sem uma assessora e uma assessora que seja resolutiva. Então, a gente sabe a correria do dia a dia, a gente não pode parar a vida por causa do casamento. Então, a minha vida profissional, então, meu trabalho, o trabalho do Caio, teve que se manter durante esse período. E a Maiara foi essencial para nos ajudar aí em toda a assessoria, desde o momento do pré, escolhendo os fornecedores, até o no dia, né? Que aí é o momento que mais precisa. Como vocês viram, hoje está tudo muito atualizado. E é possível, sim, casar em outro lugar que não seja a cidade onde você mora. E a Maiara conta para a gente como funciona tudo isso. Nós temos uma especialização, que é um segmento de casamentos que se chama Destination Wedding. São casamentos fora do local de origem dos noivos ou da família. Então, a família se reúne em outro destino escolhido para poder vivenciar não só o casamento, mas essa experiência de casamento. Normalmente, o tempo de planejamento é praticamente o mesmo. O que vai diferenciar realmente são a ordem das etapas. Por exemplo, no casamento normal, os convites são enviados no final do processo de planejamento. No Destination Wedding, já se tem a necessidade de anunciar aos convidados que o casamento vai acontecer naquela data, naquele destino, com um ano de antecedência. Porque assim as pessoas, elas realmente vão se organizar para isso. Cadê o lencinho? Porque até casamento estranho eu choro. Será que é de novela eu choro? Pois é, amiga. A pergunta que eu quero fazer é para a Maiara. Já está preparada? Porque tem duas aqui, ó. Hashtag. A pergunta que eu quero fazer é... Já escolheu o seu modelo? Ai, o Destination Wedding, meu Deus. Quando eu tiver tempo para isso. Tempo? Bom, eu queria ir em Maceió, né? Porque também é maravilhoso, viu, Daline? Nossa, que sonho. Perfeito. Perfeito. Mas até lá, né, amiga Mari? A gente vai sonhando com as outras noivinhas. Pois é. Vamos acompanhando. Pois é, mas você ajudou muito a gente hoje. Ajudei. Foi um help daqueles. Pois é. Maio merecia, né? Merecia. Agora sim, prontas para junho. Junho tem Santo Antônio. Já estou aqui, ó, dançando uma festa junina. No clima. Obrigada, amiga Mari. Vamos chamar o intervalo? Vamos. Na volta tem o quê? Na volta tem o Van Jamelo com Morar Bem. Fica por aí, é rapidinho. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. De volta com a Casa Sua desta quarta-feira e agora toda a volta do bloco e aquele momento carinhoso aqui do Casa Sua. É a hora que eu vou o quê? Distribuir beijos e abraços. Deixa eu mandar beijo para o seu Ademir Ferreira Leite, para a Margarete Lopes e para a Maria Cícera Silva e também para o seu Osmar. Toda essa turminha mandou beijo na live de ontem e eu só vi depois que o programa acabou. Então eu peço desculpas e um beijo, beijo dobrado, que é para valer o de ontem e o de hoje. E tem também um abraço muito especial para o seu Fernando Alves da Silva. Seu Fernando que trombei com ele hoje de manhã no Posto Paraty, fazendo uma reportagem por lá. E ele me abordou. Tá de cima, olha, eu não perco a Casa Sua. Começo cedo com a Ana Cristina Santos na RCN Notícias. E ele falou o nome de todo mundo aqui, do Israel Esplêndola, Tati Simo, Ana Cristina Santos, até da galera que já não trabalha mais aqui conosco e que ele conhece. Muito carinho, viu? Um abraço para o senhor, viu, seu Fernando? Foi prazer enorme conhecer o senhor pessoalmente. Porque eu já conheço o senhor aqui das lives. Quem está na live comigo também merece meu carinho, meu beijo, meu abraço. Então um beijo para a Beatriz Fernanda, para a Lúcia Cabanha. Lúcia Cabanha não é a que ganhou o carro? É parente. Você é parente de uma sortuda, né? Chará de sobrenome. Seu Otair Pedro da Silva, Juracy Sabino, Ivani Palácio, Nathalie... Não, Natália. Natália Maria Dias Castro. O nome dela está tudo entendido, tem Facebook, é difícil. Valentina Nascimento, Duda Araújo, Fernando Alves de Souza, Leonor Silva, Fátima Alves, Aparecida de Souza. Vixe, Maria, a lista está grande. Muita gente na live hoje comigo. Beijo para todo mundo que está aqui ligadinho na casa sua. Vamos demorar bem agora? Quarta-feira é compromisso, né? Van Jamelo chega aqui em casa. E hoje o papo está com a galera mais jovem. Porque o início da vida universitária é sempre repleto aí de grandes desafios. Tudo na barriga, ansiedade, medo. E um desses desafios é justamente morar fora. Mas já que é para morar fora, que seja para morar bem, né? Mas como escolher um imóvel para estudante? É o que a gente vai descobrir hoje com a nossa querida Van Jamelo, corretora de imóveis. Por favor, meu querido diretor, roda a vinheta. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, dona Vanja. Boa tarde! Ainda bem que os microfones ficam desligados nos intervalos, nos momentos fora do ar nos bastidores. São irinho descobrir tanta coisa. E as gargalhadas que a gente dá? O povo ia falar, hum, essa é da Vanja. Vixe, essa gargalhada é a da Mari. Essa é da Tati. Muito bom ter você aqui em casa hoje. Ai, que bom. Vamos falar de um assunto que eu já passei por isso. Você passou por isso na sua juventude? Não, porque a minha mãe, na época que eu fui morar em Piracicaba, nós tínhamos um apartamento lá. Já foi comprado, direcionado para isso. Passou, então? Passou. A minha mãe, eu tenho uma particularidade para contar. A minha mãe também foi corretora de imóveis. Ah, que legal! E as meninas, será que vão seguir? Porque você tem duas em casa. É, não, eu acredito que não. Outros rumos? É, outros rumos. Você que é mais velha já quer medicina, né? É, a Antonella que ela tem um lado assim. Ela tem muito tato para isso. Tem, tem. Ela é demais. Bom, nós vamos falar, vamos abrir o jogo, né? Nós vamos falar sobre a vida dos universitários. Isso. Momento ali que os nervos estão à flor da pele, que é um negócio nervoso é o tal do adolescente, né? Que é um trem agitado, ansioso é o tal do adolescente. Além disso, né, Tati, o jovem, ele já tem uma insegurança muito grande, né? Até na escolha, ai, será que eu escolhi o curso certo? Carreira, curso. É, e hoje eu até tenho uma adolescente dentro de casa, já pré-vestibulando aí. Ela sempre está me... Mãe, essa questão, como nós vamos fazer? Porque nós já estamos tratando disso também. Então, a dúvida é muito grande, a insegurança também. E eu vou te falar uma coisa, pode ser o pai mais seguro do mundo, em termos de outras situações, mas na hora que vai escolher o cantinho do filho, tem a insegurança. Com certeza, porque não vai estar dentro do lar com ele. Não, é o ninho, é o abandono do ninho. Oh, meu Deus. É, e aí... Estou até vendo a Dona Vanja chorando. Tchau. Não, eu já estou escolhendo o ponto que eu quero estar. É aquela cidade que vai me atender. Porque você vai junto. Hoje eu vou passear, vou estar lá, até essa questão. Trabalhar, porque graças a Deus minha profissão, eu posso trabalhar onde eu quiser. Você está falando de um ponto que os pais também é muito bacana levar isso em conta, né? Então, o filho foi aprovado no vestibular em alguma cidade. Primeiro, esse vestibulando e essa família tem que estar atenta à estrutura da cidade, né? É uma cidade universitária. É uma cidade onde a faculdade chegou há pouco tempo, então, às vezes, o setor imobiliário não está preparado. E eu digo porque eu passei por isso, viu, Vanja? É. É, eu fiz três anos, quase três anos, dois anos e meio, da minha faculdade de jornalismo numa cidade que não estava preparada para receber uma universidade estadual. Você vê, né? E aí a gente passou, assim... Os perrengues. Os perrengues para encontrar um bom imóvel que atendesse. Mas, enfim, achamos. Eu acredito. E eu acho que isso os pais ficam apreensivos. E vou te falar uma coisa, Três Lagos também está passando por esse processo, porque com a faculdade de medicina, vem chegando gente diferente e gente com, vamos dizer assim, com alto nível de exigências. Com certeza. E Três Lagos, sinto muito em dizer, gente. Está deixando a desejar na parte de locação. Então, já vamos puxar daí, Vanja. Vamos embora. O cara que é investidor, quero construir para aluguel, kitnet, casas pequenininhas voltadas para os universitários, em pontos estratégicos. Vale a pena o investimento? Vale a pena o investimento. É o momento. É o momento. Até ali perto do hospital, já está tendo uma grande procura disso. E quem está com dinheirinho aí e quer investir nessa área imobiliária, é o começo. Por quê? Todo o conforto de um pai, né? Mesmo a faculdade estando numa cidade um pouco maior e tal, ele quer deixar o filho numa condição de poder ir e vir da faculdade sem ter problema nenhum. Sim. Sem não ter... Você ter mais tempo, levantar com mais calma, né? Tomar seu café, fazer suas alimentações, cuidar do seu cantinho com mais tranquilidade. E a distância é um dos fatores, assim, que eu sinto primordial para um desenvolvimento de moradia. Com certeza. Além de tudo, a logística, né? E a nossa... Hoje em dia, as faculdades, elas não estão... Quem é essa faculdade que está chegando numa cidade, né? Que nem você passou. Às vezes, não tem oportunidade de escolher esse centro para construir essa faculdade próximo de comércio. Então, aí vem a outra oportunidade. Quem tem esse tipo... Quem tem dinheiro que possa investir? Salões comerciais. A ampliar esse comércio em volta da faculdade. Não só com locação de kitnet, mas com uma parte comercial também. Porque universitário, eles vêm numa condição a pé, com dinheiro contadinho. Então, eles querem ter os mercados, as frutarias, as coisas muito próximas. Até mesmo o entretenimento. Exatamente. Dá para criar cidades em volta de universidade. Tem grandes centros, né? Que a gente conhece e sabe, né? Que existe essa possibilidade. E outro fator que eu acho importante a gente mencionar, além dessa questão da moradia ser próxima da faculdade, é as condições que os pais analisam. Por exemplo, transporte urbano, para eles poderem chegar com mais facilidade a um centro da cidade, a um banco, alguma coisa que houver uma necessidade. Onde ele vai estagiar. Exatamente. Então, é um conjunto que tem que ser analisado. E hoje em dia, a questão familiar junto com esse universitário é muito importante para estudar todos esses pequenos que a gente acha que às vezes, nossa, mas a gente precisa estar atento a isso? Precisa, gente. Precisa estar muito atento a isso para dar conforto. E na cabeça do universitário, é só ir, né? É. É só a faculdade. Porque minha filha esses dias ainda falou para mim, assim, quando você fala de localização, localização, porque a gente já está vendo algumas coisas, fala, aqui não dá. Olha onde está a distância. Põe aí no Google sua distância do mapa para chegar na faculdade. Aí ela, aí é verdade. Porque a gente está mais com uma... tem a tendência, né, também daquele pai não querer alugar, mas já querer investir um dinheiro por causa do tempo, quatro anos, cinco anos de faculdade, já vou investir algo que eu vou pagando e vou... Ficar para mim. Ficar para mim. É uma das minhas dúvidas. Aluguel na kitnet ou o investimento na compra desse imóvel? Então, aí tem gente que gosta, primeiramente, alugar e sentir se o filho vai ficar ou não, que é uma questão que também tem que ser bem analisada, porque você fazer um investimento numa cidade por investir, é uma situação. Agora, se investir, porque um filho está ficando lá, é outra situação. Você já está comprando um bem para ficar já para a família, né? Mesmo o universitário cumprindo a sua fase toda de estudo e indo embora, aquele bem fica lá para atender um outro, aí já passa para um investimento de receita. Sim. Então, é bom analisar isso. Eu, a princípio, aconselho fazer um teste de locação. Tanto para conhecer ambiente, conhecer bairro, conhecer várias outras situações, para depois pensar numa questão de compra. Se for... Se aquele jovem vai se adaptar à cidade, ao estilo, ao estado, né? Exatamente, tem tudo uma situação para ser analisado. Mesmo porque, muitas vezes, o universitário vem, fica ali, os 4, 5 anos de faculdade, e acaba sendo absorvido no mercado de trabalho local. Pronto, enraizou ali. Enraizou, acabou. Mais uma justificativa. Mais uma. Para ficar, né? No imóvel próprio. E quando é para as famosas repúblicas? Para dividir com um amigo, para dividir com 30 amigos? Olha, a gente tem... E a gente também já passou por isso. Tem uma cidade próxima nossa, né? Que o forte dela é isso. Ilha Solteira. Verdade. Nossa, é muito forte isso lá. Eu já estive trabalhando no mercado imobiliário lá, atendendo alguns clientes. E é muito presente essa questão das repúblicas lá. E eu não me adaptei. Não, eu também não me adaptei. Então, o nosso telegrafista revelando. Eu acho interessante a gente até tocar nesse assunto, porque isso vai muito da adaptação de cada pessoa que esteja lá morando, né? Eu acho legal que eu entrei em uma lá na Ilha Solteira. Vou trazer até essa situação que muita gente nem sabe como funciona uma república. Tem os estatutos, né? As normas, o horário, o que pode, o que não pode, o que horário que entra, o que horário que sai. Agora... É uma instituição. É uma escria. Cria uma instituição solidária. Tem reuniões para definir situações. E hierarquia. É. Então, eu acho assim, Tati, isso vai muito do universitário. Se ele quer, a princípio, ficar numa pensão. Hoje tem pensionados. Se não era satubo forte, aí é pensionados. Eu fiquei. É o forte. E você escolhe lá, quarto individualizado ou quarto coletivo. Então, essa questão aí é tudo que nós já estávamos conversando. É o primeiro momento de estar nessa cidade para colocar seu filho para estudar. Eu acho que você pode ir tentando se aventurar no que vai ser melhor a adaptação. Vou alugar agora e vai dividir com dois amigos. Porque também acontece desse jovem sair da cidade que ele mora, que reside com a família, com mais dois colegas que vão fazer o mesmo curso. Verdade. E já vão programado a dividir um canto. O mesmo apartamento, a mesma kitnet, o que seja. Então, assim, é muito pessoal isso. É muito familiar. É muito uma decisão. Porque gera também a questão da economia, do gasto. Com certeza. De tudo isso. Então, a gente tem que pesar. Eu, a princípio, sempre aconselho os pais de clientes, assim, pais que têm filhos, estudando fora, meus clientes, a não comprar de início. Mas e os clientes que chegam aqui em Três Lagos? Então, vamos partir do caso hipotético. Estou chegando em Três Lagos porque o meu filho vai estudar aqui na universidade. Te procuro. Vanja, sou de outra cidade, sou de outro estado. Meu filho, meu maior bem, meu menininho. É o meu bebê. É o meu bebê, é o bebê de mamãe. Estou depositando toda a confiança em você. O que você vai falar para eu, cliente, estar atenta? Primeiro, vamos procurar um imóvel próximo à faculdade, que ele já passou. Eu tenho muitos casos disso, que eu tenho bastante administração lá do Cambuí. Eu tenho muitos universitários que têm locação comigo, mas eu nem vejo os universitários. Eu converso mais com os pais. Então, assim, é o primeiro momento. Onde que ele vai estudar? Ah, vai estudar na faculdade e tal. Então, vamos lá ver se a gente acha alguma coisa ali próxima. Ah, mas vai ficar aqui tanto tempo. Vamos comprar? Não é melhor. Eu já aconselho. Vamos fazer uma adaptação? Porque, às vezes, ele não se adapta a esse condomínio, a esse prédio, a esse apartamento. Fazer uma compra consciente, que a gente chama. É uma compra sem o arrependimento. É uma compra que vai definir o futuro, tanto daquele jovem como da família. Porque tudo requer despesas. Eu nunca empurro já uma compra direta. Eu peço uma análise geral. Porque teve já situações, Tati, deu alugar um imóvel, o jovem vinha, assumia a faculdade, três meses depois estão cancelando o contrato. Puxa vida. O jovem não se adaptou, não gostou do curso. A mãe insistiu, pediu pra ele ficar um período lá da casa, depois voltar e ver o que ele queria. Ele não gostou. Pode acontecer. Pode. Então, não tem como. Estamos em fase de experimentação. Existe uma questão, no meu caso, a profissional, de ganhar sua comissão, de vender. Sim, mas eu tenho que lembrar que tem um lado mais humano, mais familiar. O que eu não desejaria que alguém fizesse comigo, com a minha filha, eu não passo essa situação. Então, é assim, é mais um... Nesse momento, quando você fala que a situação inverte, que aqui na nossa cidade, eu desenvolvendo o meu trabalho, eu procuro mais ou menos trazer, fazer um acolhamento, como fala? Acolhimento. Acolhimento. Tentar entender essa família, como esse jovem já vem, porque a gente tem costumes. E lá na cidade, onde ele tá vindo, ele tinha um costume. Sim. Você quer ver, falando mal, adoro mineiro, tá? Mas mineiro! Eu tive dois clientes mineiros, jovem. Meu, eles estão super sossegados. Caí no quase o teto da casa. Não, mas tá tudo bem. Mas tá tudo lindo. Eu só fico aqui tantas horas. Depois a gente resolve isso. Eu doida pra entrar na casa pra fazer o concerto. Não, Vanja, não carece. Exatamente! Então... Deixa esse trem aí! Então, assim... Tá bom demais como tá? Tem essa situação, é um costume. É o jeito que vem, encontra uma cidade, que nossa cidade não é tão atrativa, assim, também, pra jovem. Então, há desistência. Há gente querendo mudar, pegar uma faculdade melhor, estrutura melhor. Então, tem que ter consciência, tem que pensar. E tem que ter uma vanja pra pegar na mão. Ai, amo! E conversar, e acolher, incentivar, orientar. Não adianta fazer as coisas por fazer. Sim. Não, não é assim. Esse não é o papel lá da vanja imóveis, ótimo. Ó, que chega! A vanja é assim, porreta, né? Eu adoro. Pode falar isso na TV? Pode, pode. A gente não pode falar mais que isso, né? Brigadeiras à parte, vanja, obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Tem live amanhã? Tem. Não, gente, nós tivemos que parar. Foi até bom se tocar no assunto. Porque a programação tava meio confusa, porque eu quero alinhar tudo que eu converso aqui, levar pra live. Estender pra lá. É, e o cronograma deu uma mudada, então a gente decidiu voltar em junho. Tá. Eu não sei se na primeira semana. Semana que vem já é junho. Olha, e eu sou aniversariante de junho. Deixa eu já aproveitar o ensejo. Corta aqui pra mim, diretor. Eu quero aparecer na sua câmera também. Isso, obrigado. Junho, eu sou aniversariante. Eu vi que você quer o negocinho lá. Vem acompanhando. Até eu quero. Que alguém souber onde vende o negocinho que põe lá na garrafa do vinho e já sai o trem sem fazer força. Gente, ó. Anota em 19 de junho. Cai no domingo, mas segunda-feira, dia 20 de junho, eu tô aí. Ah, beleza. Sabendo. Fechou, Manja? Bate aí. Beijo. Obrigada. Te espero quarta que vem. Eu agradeço. Um beijo a todos. Vamos ver tchau juntas? Vamos. Aqui na três? Porque acabou o nosso tempo. Mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta. Tem a partir da uma da tarde. Mas até lá. E você até quarta? Quarta, se Deus quiser. Deus permitir. Amém. Amém. No três. Um, dois, três. Beijo. Beijo com Deus. Tchau. Apoio Estrela Casa Decor.